As quadrilhas especializadas em montar máquinas caça-níqueis estão cada vez mais preocupadas em despistar a polícia. A nova estratégia é fabricar equipamentos portáteis que podem ser facilmente escondidos e carregados em caso de uma fuga. Foi o que revelou uma apreensão feita nesta quinta-feira em Campo Grande. A sala de jogos funcionava no segundo piso deste prédio no centro de Campo Grande. Lá, a polícia encontrou seis máquinas caça-níqueis, todas com monitores LCD. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi a nova roupagem dos aparelhos, mais moderna e feita sob medida para despistar a polícia. Os equipamentos são leves, praticamente portáteis. Para a polícia, as quadrilhas especializadas em montar máquinas caça-níqueis se aprimoraram. Passaram a produzir equipamentos que estão fáceis de esconder e de carregar em caso de fuga. Criaram um sistema onde a roupagem dessa máquina é um plástico resistente, porém bastante prático, fácil de ocultação, de esconder quando o proprietário, aquele que escolhe a atividade, tomar conhecimento da existência de uma ação policial. Nos primeiros três meses deste ano, a Deops, delegacia especializada em ordem pública e social, apreendeu cerca de cinquenta máquinas caça-níqueis em Campo Grande. E o que se percebe é que as peças antes compradas no Paraguai, agora são montadas aqui mesmo no Brasil. Há alguns meses, um homem foi preso por fabricar e vender caça-níqueis a comerciantes da capital. Houve uma prisão onde uma pessoa possuía em sua casa um computador com a matriz do jogo de azar. E ele se encarregava de criar toda a estrutura com a máquina, com o sistema de jogo de azar, e aí disponibilizar aqueles clientes que tinham a vontade de explorar a atividade de jogo de azar. Quanto ele cobrava por esse serviço? Em média, cada máquina ele vendia em torno de mil e quinhentos a dois mil reais. Para a polícia, máquinas caça-níqueis viraram um problema crônico. Nos últimos três anos, só em Campo Grande, foram feitas mais de quinhentas apreensões. Na apreensão feita ontem no centro de Campo Grande, a gerente da casa de jogos e um jogador foram presos, ouvidos pela polícia e liberados em seguida. Os dois vão responder a processo por prática de jogos de azar, o que é uma contravenção penal. Além de pagar multa, podem pegar uma pena de três meses a um ano de prisão.